Oi meninas, oi meninos, já estamos ao vivo! Nossa semana começando hoje, terça-feira, graças a Deus, com muita paz, com muita saúde, espero que todos nós estejam bem, todas vocês aí, ai, falei até errado, é que eu me perdi aqui no comecinho, mas faz parte, né, a vida é assim mesmo. Hoje a gente vai passar aqui mais um pouquinho de bordado, bater um papo, dar um oi, falar com vocês, esse papo maravilhoso que eu gosto muito, muito, interagir com vocês é a parte importantíssima pra mim, eu fico muito feliz. Vocês, ó, pra vocês que já estão aí com a gente, nossa gratidão, nosso carinho, muito obrigada, beijo no coração, que manda um joinha, os coraçõezinhos, muito obrigada mesmo, muito obrigada. Raimunda Lei, Lúcia Lemo, boa noite, muito obrigada, beijo pra você. Vamos, vamos aqui nesses comentários. Raimunda, eu também sou sua fã, Raimunda, muito obrigada. Beijo, muito obrigada mesmo, muito obrigada. Ai, que delícia, olha aqui nossa gratidão. Fala pra nós da onde você está nos vendo, está nos seguindo, por favor, Raimunda. Raimunda Lúcia Lima, boa noite. E vou mostrar pra vocês também o trabalho finalizado, né, do bainha aberta com aquele picôzinho em crochê que eu passei, que fui atendendo o pedido, né, que a menina, uma das nossas amigas não sabia como fazer aquele picôzinho e eu passei. Foi esse o motivo de eu ter feito um pedacinho do picô. Muito obrigada mesmo, muito obrigada a você que já está aí com a gente, mandando os coraçõezinhos, o joinha. Eu só agradeço. Creuza Gandolfi, amiga querida, olha a nossa gratidão. Muito obrigada. Creuza, nem falo que é amiga, assim, é amiga e irmã de tanto tempo, né? Quanto tempo, né, Creuza? Nossa, graças a Deus, nossa juventude. E agora sim, né, e eu falo que amigo é isso. Não precisa estar perto todos os dias. Mas quando você grita socorro, ele já está do seu lado. E a Creuza é essa amiga querida, a Creuza Gandolfi. Muito obrigada, beijo no coração. Obrigada mesmo, tá? Muito obrigada. Estou te esperando, estou esperando você aqui no ateliê, Creuza. A gente vai ter aquele papo, ri muito, né? Porque é o que a gente sabe fazer, ri muito, que é muito gostoso e isso faz parte da vida, né? Que delícia. Muito obrigada, beijo no coração. Já eu vou mostrar aqui pra vocês como ficou o meu bainha aberta, que eu passei a bainha aberta no live e depois aquele picôzinho do guarda-mapo. Porque ficou maravilhoso, ficou um doce de coco, de tão lindo que ficou. A Gevina Torres, boa tarde. Meu abraço pra você também, Gevina. Beijo no coração, muito obrigada. Hoje eu quero mandar um abraço especial, pra uma pessoa muito especial, que eu gosto muito, uma amiga querida também. A Simone Porpeta, é aniversário da Simone hoje. A gente saiu ontem pra comemorar, mas o aniversário dela é hoje. Simone Porpeta, olha aqui o meu coração, minha gratidão, muito obrigada. Mas aí, vamos pedir pelo menos mais uns 80 anos, né Simone? Já tá de bom tamanho, né? Mais 80, pelo menos, né? Porque você está fazendo só 20. Então, mais 80 dá 100 anos. Olha que delícia. Já pensou que eu sempre falo, só vou embora daqui depois dos 100. E eu ainda vou pensar se eu quero ir embora. Sônia Reis, boa noite, bem-vinda, Sônia Reis. Boa noite, bem-vinda. Tudo bem, graças a Deus, Sônia. Nós estamos bem, graças a Deus. Com bastante saúde, trabalhando. Só da gente sair da cama logo cedo, né? Acordar de manhã, abrir o olho. Isso já é gratidão, já estamos bem. Imagina quando a gente passa o dia todo trabalhando, conversando, falando com as pessoas queridas, que é o que eu faço o dia todo. E só, sabe, tudo isso já é gratificante, já é maravilhoso. Nossa, não tem preço. Eu falo isso, não tem preço. E sempre falo, quem não é grato ao pouco que tem, não merece tudo o que vai ter. Sônia, que bom retornar. Que bom mesmo, Sônia. Muito obrigada. Que bom retornar mesmo. Muito obrigada a vocês de estar aqui com a gente. Esperem, Deus, que seja agora, que eu consiga fazer toda quinta, aliás, toda terça e toda sexta-feira, né? Que nada de contratempo novamente venha e atrapalhe mais. E se acontece também, faz parte da vida, né? Esses percalços que acontecem no caminho, faz parte da vida também, né, Sônia? Então, a gente está aqui pra isso, pra passar por tudo isso. Faz parte. Vera Lúcia Santos. Boa noite, Vera Lúcia. Bem-vinda. Beijo no coração. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Deixa eu ler aqui uma frase. A Mari Berteges. Boa noite, Mari. A Mari é aquela menina que está comigo desde o meu comecinho, há três anos já. Nossa, faz um tempinho. Passa tudo muito rápido, né, Mari? Passa muito rápido as coisas. Acontece quando você menos espera. Já se vão aí três anos, dois anos, um ano. Falei, nossa, parece que eu te encontrei ontem. E não, né? Faz já o tempo, o tempo voa, o tempo voa. É a Mari diz que está tudo bem, graças a Deus, né? Que assim continue. Graças a Deus. Deixa eu ler uma frase aqui bem rapidinho, que eu adoro essas frases, né? Eu acho que... Eu sempre gostei muito de ler e escrever. E sempre estou tirando um tempinho pra isso. Se você é um profissional, mas não consegue progredir no trabalho, precisa, com urgência, rever suas atitudes. Olha, gente, essa frase aqui vem bem sobre o que eu sempre escuto. Estou sempre ouvindo. Eu, como artesã de profissão, as pessoas... Sabe como que é? Não é... Não... Eu valorizo o meu trabalho e o trabalho dos outros. O valor que eu falo não é valor financeiro agregado, é valor no trabalho. As pessoas confundem muito o trabalho ou o artesanato com o valor agregado e o valor no trabalho. As pessoas valorizam-se o trabalho. Quando vem o valor financeiro, aquele retorno financeiro, que as pessoas aí fazem uma confusão. Eu fiz do artesanato minha profissão. E dele vivo a vida toda. Comecei aos oito anos de idade a abordar. Mas, nessa época, eu já fazia pra ter o meu dinheiro flor de papel crepom. Coroas, que não existia essas de hoje, num velório, finados, essas flores que existem. Nessa época não existia. Porque, vamos combinar que eu já tenho 69 anos, né? Então, não é fácil. Então, já faz um tempinho. E esse valor, eu sempre dei. Por esse motivo, eu fiz do artesanato minha profissão e vivo dele até hoje. Esse valor agregado. Esse valor financeiro, esse retorno. É nostes. Nossa, sou eu que tenho que fazer isso. Não esperar que as pessoas façam. De repente, eu vou mostrar o meu pano que eu terminei da outra live. De repente, esse pano vale, se pelo trabalho, 80 reais. Mas, não é esse o valor que eu vendo. Por quê? Porque eu não quero vender apenas um pano. Quero vender vários panos. Então, pra mim vender vários panos, eu tenho que ter um valor diferenciado. Ora, quando eu faço, é uma obra de arte. E eu quero vender um lá, de vez em quando. Daí, sim, eu coloco um preço lá em cima e fico esperando o horário de vender. Aí, já não é mais a minha profissão. É profissão. Porque artesã, a gente tem que separar um pouquinho a artesã da profissão. A minha profissão é ser artesã. Eu fiz do artesanato minha profissão. Por esse motivo, o pano que eu vendo não é aquele valor que eu falo da artista. Porque a gente tem que separar. Porque é um valor, é uma obra de arte, esses trabalhos. Então, a gente tem que separar um pouquinho isso daí. Por isso que a gente tem que rever o nosso conceito sobre o trabalho. Você faz bolo. Então, lógico que um bolo, se você for ver o trabalho e tudo que você gasta, você tem que vender um bolo, vamos supor, de 100 reais, mas você vende por 50. Por quê? Porque é a sua profissão. Então, é uma coisa assim, é um papo meio longo, se a gente for ver, bem demorado. A Maria José, a Maria Jorge. Boa noite, Maria Jorge foi uma das ganhadoras. Maria Jorge, é essa semana que a gente voltou com tudo para o ateliê, que está sendo colocado nos correios das outras duas ganhadoras, e da Maria Jorge, que também foi uma ganhadora, se não me engano, foi a Maria Jorge aqui de Tupã. Responde aí para mim, Maria Jorge, acho que é você mesma. Você é de Tupã, que foi uma das ganhadoras de final de ano. Tirei férias, voltei. Como aconteceu um contratempo na semana que eu voltei, com perda de família, eu estou voltando essa semana com tudo para o ateliê. Beijos, Maria Jorge, obrigada. Lili Moura, boa noite, tudo bem? Graças a Deus. A Maria Jorge disse que foi ela assim. Então, fica tranquila. Hoje eu já fiz todas as embalagens que eu tenho que colocar no correio, na transportadora, lá onde eu coloco para mandar para vocês, que eu trabalho com o melhor envio, não estou fazendo propaganda, é o melhor envio que eu trabalho. Então, eu coloco, vou falar assim, no correio, vou despachar essa semana, tá bom? Então, até o finalzinho da semana, comecinho da outra, todas vocês vão receber aí o mimo que ganharam na live do final do ano, que foram três ganhadoras, que não me engano. Nossa, quanto tempo, já vai tudo isso que eu estou aqui, já dez minutinhos, meu Deus, como boa, boa mesmo. Simone Porpeta, beijo no coração, aniversariante do dia. Beijo, 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 beijo. Vera Lúcia Santos, você é nossa pérola do bordado. Ai, obrigada. Olha que eu acredito, Vera Lúcia, fico toda, toda cheia, meu Deus, orgulhosa de vocês. Vocês são a minha família, aquela família que apoia, que está do lado, que ajuda quando eu recebo aquelas mensagens, falo que esses textos maravilhosos de vocês. Nossa, eu falo assim, é muita gratidão, não tem preço, não tem preço. Eliana Maria Grillo, oi, gente, paz e bem pra nós, Eliana. Muito obrigada. Mai, Berté, já são quase três anos já, já se vão três anos, Mai. Eu comecei assim, no comecinho da pandemia, três anos. É tempo, é bastante tempo. Olha, bastante tempo assim, pra mim parece que foi ontem. Eu não acredito que já se vão três anos. Não acredito. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, deixa eu virar a câmera e mostrar pra vocês. Bethânia Silva, boa noite. A Naide do Santos Barbosa, boa noite. Verdade, Mari. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o meu pano, olha lá. Deixa eu mostrar lá, nessa câmera, bem pertinho. Olha, aqui está aquele picôzinho que eu ensinei. Está o paninho todo dobrado. Já está vendido esse pano, tá? Olha, olha o crochê, que coisa fofa que ficou, que lindíssimo. Não é uma obra de arte, gente? Eu amo branco no branco. Gente, como eu gosto, gosto muito. Olha que lindo que ficou. Vamos combinar que ficou maravilhoso, né? Ah, deixa eu mostrar aqui pra vocês, deixa eu virar fazer mais uma arte. Deixa eu mostrar aqui mais algumas obras de arte, olha. Está aqui pra mim fazer o crochê também. Já comecei, inclusive. Já tem uma toalha de rosto e já está com o crochê. Essa é também uma obra de arte. E vamos bordar aqui um pano de copa. Hoje nós vamos no pano de copa. Deixa eu só me ajeitar, porque vocês sabem que ficou... Deixa eu pôr mais pertinho aqui. Deixa eu puxar essa câmera. Não vai cair, hein, filha? Pelo amor de Deus. Não faça loucura com a dona Nisse, que ela morra do coração. Deixa eu ajeitar. Eu vou trabalhar com... Bordar com a linha Cleia. Porque ele tem esse acabamentinho amarelo e eu tenho uma linha Cleia aqui, olha. Tá? É... É a Cleia 1000. Aquele nozinho discreto aqui na... Que sempre pelo direito, tirar esse excesso de linha aqui, que é bem pequenininho. E vamos bordar um paninho bem bonito. Eu sempre coloco pelo... Será que eu puxei certo? Puxei. Eu sempre coloco pelo direito o nozinho, que depois vai vir o acabamento do miolinho. E vamos trabalhar aqui em ponto margarida. Gente, eu estou pertinho da rua, no meu ateliê. E hoje está muito calor, no meu ateliê está todinho escancarado, as portas abertas. Então, vem aquele barulho de tudo dentro do ateliê. Estou... É... Inspirando muito, a mão está lisíssima. Olha, aqui nós vamos trabalhar... Esse nozinho não vai ser escondido. Fiz esses pinguinhos aqui. Risquei direto no tecido, que eu sou exibida aqui só. Risquei direto no tecido. Vou ver se eu consigo passar esse risco por um papel, para deixar para vocês. Nossa, engasguei. Deixa eu tomar uma água. E vamos aqui no ponto margarida. Aqui é combinando, fazendo a linha amarela, combinando aqui com... Com esse acabamento do tecido. Esse é um pano de copa. Tá? Um pano de copa Deller. É o Alpes. Ele tem 45 por 70. Pano maravilhoso para bordar. Ele tem essa faixa, né? Aqui, olha, que nos auxilia bastante, nos ajuda bastante. Fica um trabalho bonito, bem feito. E depois a gente passa um crochêzinho no amarelo, ou branco, ou amarelo, né? Nessa, com a mesma linha do... Com a mesma linha do bordado, que é Cleia. Com a mesma linha desse bordado, a gente passa o crochêzinho em volta. Hoje a linha tá batendo em mim. Ela está toda enrolada. Olha, aqui nós vamos trabalhando a volta toda do pano. Eu fiz esses pinguinhos, mas não precisa seguir eles, tá? Pode ir fazendo a volta mais juntinho. Obrigada, meninas. Beijo no coração. Vocês que já estão inscritas lá no canal Bordados da Nice no YouTube. Pra você que ainda não se inscreveu, corra lá. Sempre uma... Não só as lives daqui, que a gente já deixa disponível no canal, mas também sempre alguns vídeos na cozinha, porque a Nice ama a cozinha também. Não gosto só do bordado, não. A gente tem que ter uma distração. E a minha distração é a cozinha, que eu amo de paixão. Adoro a cozinha, gente, se vocês não fazem ideia. A linha hoje tá batendo em mim mesmo. E a minha mão tá transpirando bastante hoje. Olga, boa noite. Bem-vinda, Olga. Boa noite a você. Beijo no coração. Olga Souza. Boa noite. Vamos bordar. A gente vai fazer aquele miolo. O miolo aqui eu vou fazer em marrom, porque como o amarelo combina bastante com o marronzinho, né? Fica bonito. Fazer como a minha amiga, que borda também no colo, porque como eu bordo no colo, as minhas alunas, muitas delas também, as alunas presencial, e no curso de bordado, borda no colo também, não usa bastidor e tal. Não que eu incentivo. Falo, quem gosta do bastidor, gente, pode usar o bastidor. Eu não consigo usar o bastidor. Eu só consigo bordar assim. Eu prendo aqui esse pano e vou trabalhando. A minha amiga teve a capacidade, gente, a gente riu muito, ela bordou o vestido dela junto, foi pegando o vestido, a partir de... Eu tava aqui no colo, pegando e bordou junto o vestido. Gente, foi demais aquele dia. Tinha que cortar tudo pra poder tirar o vestido da minha amiga Marta. Foi a minha amiga Marta. Nenê, bem-vinda. Beijo no coração. Obrigada, Nenê. Muito obrigada. Eu falo que tá tão calor que tem um sol pra cada um de tão quente que tá, né, gente? Eu vou fazer depois o verde. Olha, as folhas. Na próxima live eu faço as folhas. Olha, simples e bonito. Fica um pano de copa, esse é o pano de copa, né? Eu conheço o pano de copa, é o atualhado, esse fio pudim, que esse é o atualhado, olha. Muito bonito esse pano, muito bom, de boa qualidade, né? A dealer é uma qualidade, esse trabalho com a dealer há muito tempo. Tanto a toalha de rosto, as toalhas de rosto e banho e de lavabo, quanto os guardanapos e tudo mais. Uma gama de material que tem, de materiais que tem a dealer. Olha, a gente vai fazendo toda a nossa volta aqui nessa florzinha. E o miolo Olga, algo assim que vai ficar lindo, vai mesmo. Olga, você não viu, né? Vou te mostrar. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu pegar pra mostrar. Deixa eu virar a câmera. O que foi feito na live passada, Olga. Olha, que doce de coco isso daqui. Olha o crochê. Maravilhoso, ficou maravilhoso. Já está vendido, tá, gente? Se alguém quiser, tem que fazer outro. E a Anice tem um porém, ela não consegue fazer igualzinho, igualzinho. Se falar que é igualzinho, eu não consigo, tá? Eu trabalhei anos com o vestido de noiva e tinha esse porém. A noiva chegava com o modelo e saía com o outro. Só que ela saía mega feliz, porque não teve repreio. Não foi cópia fiel. Era diferente. É uma riqueza mesmo. Olha como a minha mão está transpirando. Esse tecido, ele é mais duro. Eu também acho que é uma riqueza, Olga. Olha aqui, a gente vai trabalhando a volta toda. Tem esses pinguinhos, mas eu não preciso... Esse foi só pra conduzir. Não tem necessidade de fazer um ponto em cada pinguinho desse. Pode aumentar os pontos, fazer em cima desses pinguinhos. Não tem problema. E esse risco, eu não tenho ele. Eu fiz direto na toalha, tá? Eu vou ver se eu consigo. A Olga está muito calor. Com certeza. Minha mão está transpirando de um jeito, Olga. E essa linha é uma linha mais seca. Essa não é aquela... Eu estou trabalhando com a Cleia meu. Ela é um pouco mais seca. Então, ela fica mais difícil da gente puxar. Mayri Berteges, obrigada. Beijo no coração. Muito obrigada, Mayri. Olha. Olha aqui. Coloca aqui o miolo no marromzinho. Fica lindo, maravilhoso. Lindo de viver. Regina Pironcelli, boa noite. Muito obrigada. Ela falou, lindo trabalho. Muito obrigada, Regina Pironcelli. E aqui nós vamos trabalhando a volta toda dessa flor. Estou pensando em bordar um conjunto todinho para recém-nascido. Estou preparando. Ainda não tem... Não tem nada, assim, certo. Enxoval. Sabe? Aquele espagãozinho. Coisas, coisa, coisa para recém-nascido. Eu adoro enxoval de criança, enxoval de nenê. Eu trabalho muito com a cozinha, né? É banho e cozinha. Mas o enxoval de nenê é apaixonante. Enxoval para recém-nascido é apaixonante. Aliás, eu tenho tantos planos, né? Esperem Deus que ele me desse, pelo menos até os 100 anos mesmo, para mim fazer condição, né? Condição psicológica para fazer esses trabalhos. Porque eu amo de paixão esse meu trabalho. Pensa numa pessoa apaixonada, sou eu. É o ponto margarida, viu, gente? Pode trabalhar aqui, fazer com rococózinhos em cima em cada pontinho desse. Fica muito bonito, dá um diferencial muito grande no trabalho, tá? Estou fazendo o simples. É um pano de copa, bastante risco, né? Não é pouquinho risco. Então, estou fazendo o simples. A Regina Piranceli, 100 anos é pouco, com certeza. Eu ia pedir pelo menos mais uns 10, sabe, Regina? Mas tranquilo, tranquilo, assim, numa boa. Sabe, com a cabeça de hoje e tudo. 100 anos está ótimo. Lu Fernandes, bem-vinda. Boa noite, Lu. Beijo no coração. E a gente aqui, a gente vai terminando essa flor. Viu que rápido, a gente batendo papo. No instantinho, a gente faz uma flor dessa. Muito gostoso. E combinando bem com a toalha, tá vendo? Tem aqui os acabamentos em amarelo. E coloca a folha num verde, é um verde mesclado. Fica bem... Ele se destaca, né? Fica bem bacana. E nós vamos aqui, já finalizando uma flor. É um bate-papo gostoso, onde a gente pode bordar. A Lu também diz que ama bordar, assim, eu sou apaixonada pelo bordado. Tenho feito bastante crochê, porque é encomenda, tenho que atender os pedidos. Porque amo também o crochê. Mas no bordado é a minha paixão, Lu. Vocês sabem que é... Bom, no artesanato eu gosto de todo tipo de artesanato. Mas paixão, paixão é o bordado. Olha, o bordado, ele está em destaque, né? Onde você bordar uma camiseta, uma calça jeans, uma saia jeans, uma camisa jeans, uma cambraia de linho, uma blusa em cambraia de linho. Você já pensou que coisa fofa, que lindo que não fica? É que eu ainda não vou... Ainda não me deu aquele ânimo de me aventurar na máquina e fazer uma roupa em cambraia de linho pra bordar. Mas bem que eu estou querendo fazer isso, sabe? E comprar pronta é muito caro a peça. Então, a gente tem que fazer pra baratear um pouco, né? E bordar numa cambraia de linho vai ser tudo de bom. Olha, tá vendo? Já fechei aqui a minha flor. Pra próxima live eu vou deixar todas prontas. Faço aqui o miolo e a folha. Folha eu posso fazer com vários pontos na folha. Não preciso me apegar a só um ponto pra fazer a folha. Posso fazer os pontos que eu sei a folha maior, a folha menor. Os pontos que eu sei fazer. E outra coisa. Não é porque eu estou bordando com a... Estou bordando com Cleia. Estou bordando aqui com Cleia Mil. Que vocês precisam bordar com Cleia Mil. Deixa eu mostrar. Vocês podem bordar com essa daqui, olha. Tá? Que fica muito bonita. Porque eu não tinha a toalha. Adoro essa cor. Não tinha a toalha. Só tinha com amarelo esse pano de copa. Por esse motivo eu estou usando a Cleia. Mas pode ser essa aqui também. E trabalhar com essa aqui também a folha. Deixa eu mostrar novamente aqui o meu pano. Pra quem ainda não viu. Olha aqui o crochê. Tá? Olha. Que lindo. Olha o picôzinho. Como ficou maravilhoso. Ficou maravilhoso. Ficou maravilhoso. Deixa eu... Olha aqui os trabalhos aqui. Artes. 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 Como a gente gosta de fazer arte. Adoro. A Nici é muito arteira. Deixa eu colocar certinho aqui. Meu Deus do céu. É isso aí. O meu patrão vai brigar comigo hoje. A Nici só fez arte hoje. Nossa. Tanca louco. Óculos. Quer correr do rosto. Não quer parar, não. É uma dica simples, né, meninas? Tem sempre algum detalhe. Às vezes a gente pega uma dica simples e tem algum detalhe que a gente percebe que tem que passar. Esse aqui foi bem simples, não tem nada de mirabolante, não. É uma coisa simples mesmo. Mas é de coração. E sexta-feira nós estaremos aqui novamente, bordando, batendo papo, conversando, mandando abraço, mandando carinho pra vocês, mandando aquele beijo. Beijo, beijo, beijo no coração. Meninas, muito obrigada por vocês estarem sempre aqui comigo e eu só agradeço. Muito obrigada e gratidão.